Olá, a semana começando, segunda-feira, dia 8 de abril de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo, confira os destaques desta primeira edição. Vereador professor Alberto participa de simpósios sobre transtorno do espectro do autismo. Palestra com técnicas para evitar um suicídio iminente tem presença do vereador Luiz Rossini. Semana Italiana tem atividade aqui em Campinas. E no esporte, Ponte Preta vence o oeste no Moisés Lucarelli e chega a mais uma final do Troféu do Interior. Primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da 18ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar oito projetos. Confira agora a pauta completa. Em turno único de discussão e votação do projeto de lei 22-2019, de autoria do vereador Carlão do PT, que denomina Centro de Saúde Asilino de Souza Santos, um centro de saúde em Campinas. Segundo a discussão e votação do projeto de lei 244-18, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei nº 13.484, de 10 de dezembro de 2008, que concede a redução da alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, para empresas de hotelaria. O projeto tem por objetivo revogar a lei de 2008. A revogação é necessária, conforme orientação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela é inconstitucional. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 69-2019, de autoria do presidente da Câmara, o vereador Marcos Bernardelli, que concede diploma de mérito odontológico doutor José Roberto Magalhães Teixeira ao doutor Carlos Eduardo Sorge da Costa. O homenageado é professor na área de implantodontia e reabilitação oral. Turno único de discussão e votação do projeto de lei nº 26-2019, de autoria da vereadora Mariana Conte, que declara órgão de utilidade pública municipal a Associação de Promotoras Legais Populares Cida da Terra de Campinas e Região. A entidade trabalha na articulação das mulheres, com o objetivo de responder às demandas geradas devido às lacunas existentes nas políticas públicas, enfrentar a violência contra as mulheres e fornecer cursos de formação. Segundo a discussão e votação do projeto de lei complementar nº 37 de 2018, de autoria do prefeito municipal, com emenda, que autoriza a autarquia pública municipal, rede municipal doutor Mário Gatti, de urgência, emergência e hospitalar, a conceder auxílio alimentação aos seus servidores e da outras providências. Além disso, o projeto estabelece os índices que serão utilizados para o reajuste do auxílio, a proporcionalidade do valor para diferentes jornadas de trabalho e que haverá opção por receber o auxílio na forma de vale-refeição ou pecúnia. Segundo a discussão e votação do projeto de lei nº 16-2018, de autoria do vereador Luiz Cirilo, com emenda, que assegura o acesso às informações sobre dívidas flutuantes e fundadas ou consolidadas da administração pública municipal direta e indireta, na forma que especifica e dá outras providências. Segundo a discussão e votação do projeto de lei nº 25-2017, de autoria do vereador Marcelo Silva, que acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 4º e parágrafo 1º ao artigo 8º da Lei nº 14.072, de 24 de maio de 2011, que autoriza o Poder Executivo a instalar academias ao ar livre em Campinas e dá outras providências para viabilizar a possibilidade de formalização de convênios para disponibilizar profissionais de educação física nas academias. Segundo a discussão e votação do projeto de lei nº 392-2017, de autoria do vereador Luiz Cirilo, que obriga os fornecedores de produtos ou serviços a informar ao consumidor a inexistência de assistência técnica no município de Campinas. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a Câmara Municipal de Campinas promoveu um simpósio sobre o transtorno do espectro do autismo. Em alusão à Semana Azul pela conscientização sobre o autismo, a Câmara Municipal de Campinas promoveu, na última sexta-feira, o encerramento do simpósio Transtornos do Espectro do Autismo, promovido pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O evento no plenário reuniu diversas autoridades e especialistas no assunto. O vereador professor Alberto falou em nome da Câmara sobre a importância de debates como esse alcançarem o maior número de pessoas, além de destacar a presença de cada um que participou do simpósio. Há um político em Roma, em dois mil anos atrás, chamado Cícero, ele disse assim, a gratidão é a mãe de todas as virtudes. O meu coração está assim, cheio de gratidão pela sua presença, por todos que levantaram essa bandeira do autismo. As crianças autistas precisam de nós. Obrigado pela sua presença. O transtorno do espectro do autismo é caracterizado por padrões restritos de comportamento, déficit na comunicação e interação social, problemas na percepção sensorial do ambiente e dificuldades em compartilhar emoções. Por isso, é necessário que mais profissionais sejam capacitados a lidar com o tema para ajudar os pacientes e os familiares no dia a dia. O vereador professor Alberto fez questão de enaltecer o trabalho de todos os envolvidos no simpósio, além de reforçar o apoio da Câmara Municipal no futuro. Essa aqui é a sede do Poder Legislativo de Campinas, é a casa do povo, nós temos consciência disso, por isso nós dizemos explicitamente, vocês são sempre bem-vindos, conte conosco, nós estamos juntos, a luta de vocês é a nossa luta e eu desejo que efetivamente nós tenhamos muito mais conquistas. Desde aquela sementinha lançada aqui nessa casa há dois anos atrás, até hoje nós já conquistamos muitas coisas, mas nós precisamos continuar trabalhando, tem muita coisa ainda para a gente alcançar. Nesse último sábado aconteceu, aqui no plenário, uma palestra com técnicas para evitar um suicídio iminente, já que é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade, segundo dados da OMS. Socorristas, psicólogos, enfermeiros e outros profissionais estiveram no curso de técnicas para evitar um suicídio iminente, que aconteceu no plenário da Câmara Municipal. O autor da iniciativa lembra que esta é mais uma atividade da Escola do Legislativo que traz a discussão de temas importantes para a sociedade. A Câmara, através da Ilicamp, tem cumprido um papel de prestar um serviço de utilidade pública à sociedade. A gente quer, a partir desse evento, ajudar a tentar fazer um movimento no sentido de reduzir os índices de suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta. Por ano, são 800 mil. E esta é a maior causa de morte entre as pessoas de 15 e 29 anos de idade. Quase 80% desses óbitos são identificados em nações de renda baixa e média, mas o registro é feito em todos os países, sejam ricos ou pobres. A organizadora da palestra lembra que é preciso orientar famílias e os tentantes que sofrem com as questões que envolvem o suicídio. Ainda tem muito estigma da pessoa que, por sofrimento psíquico, tenta o suicídio, que nós chamamos o tentante. E a família toda sofre. Sofre a família, sofrem os colegas de trabalho, os cônjuges, os amigos. E é um assunto do qual nós precisamos falar cada vez mais para buscar as formas de prevenção e como atenuar essa dor. O palestrante é bombeiro e, em 2006, teve que lidar pela primeira vez com alguém que tentava o suicídio. E assim se tornou especialista no tema. Ele afirma que é preciso ouvir essas pessoas. Existe hoje uma abordagem por parte do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que tem que ser divulgada para todos os corpos de bombeiros do Brasil, da humanização nesse tipo de atendimento. O principal treinamento é saber ouvir. Hoje, o mais importante que um ser humano pode doar é ouvido. Então, as pessoas devem reaprender a doar ouvidos. Quanto mais se discutir, debater esse assunto, maior a consciência das pessoas, até para perceber, através de alteração de comportamento, provavelmente, o indicativo de que aquela pessoa possa estar passando por algum sofrimento, por algum problema desequilíbrio emocional e perceber tendências para o suicídio. A Semana Italiana tem diversas atividades até o próximo domingo. A lei que oficializou a festa em Campinas é de autoria do vereador Luiz Rossini. Valorizar as tradições italianas tão marcantes no país como na região metropolitana. Este é o objetivo da 25ª Semana Italiana em Campinas, que começou no último sábado. Na abertura, o achamento da bandeira e a execução dos hinos nacionais brasileiro e italiano, em que o coral Pio XI é quem deu o tom. Toscana, Ligúria, Lázio. Essas são algumas das regiões homenageadas durante a Semana Italiana, que tem uma intensa programação. O presidente da Casa de Itália, organizadora da festa e autor da lei que instituiu o Dia da Comunidade Italiana em Campinas, afirma que o evento marca a contribuição dos italianos na sociedade campineira. Ver uma lei de minha autoria lá de 94 ser concretizada através desses eventos da comunidade italiana. Porque no dia 17 de abril de 1881, foi fundado o Tírculo Italiano Unite, que foi a primeira iniciativa de organização social, assistencial, de benemerência dos imigrantes italianos que aqui viviam. Não só para oferecer eventos de caráter social, festivo, mas principalmente para dar suporte às famílias italianas que viviam com dificuldade naquela ocasião. O Tírculo Italiano Unite depois deu origem à Casa de Saúde de Campinas. Esse trabalho aqui, que foi iniciado por Franco Catiopolini, ele é nosso presidente de honra, ele continua presente, ativo. Agora a gente tenta dar continuidade a esse trabalho. O único fundador vivo da Casa de Itália, que hoje está com 94 anos, fala dessa contribuição para a comunidade. Se não, 60 de aqui e 34 de aqui na Itália. Eu tenho trabalhado 40 anos, que não gostaria que isso finisse, né? Deve andar avante, pelo menos, há 300 anos, né? Ela mantém viva a italianidade em Campinas, na região de Campinas, que foi um berço da imigração, da imigração italiana. Então, nós queremos, com esse ato, com esse gesto, que seja perenizada a italianidade, a cultura italiana, o amor à pátria italiana, como também ao Brasil. No domingo, será o encerramento da festa italiana, com comidas típicas, bebidas e música ao vivo, no Largo Santa Cruz, no Cambuí. E a entrada é gratuita. Rossini lembra que este é o momento da valorização das nações mais diversas na formação da cidade. A ideia de fazer a festa na praça, primeiro, é se apropriar daquele espaço que é público, numa ação de lazer, de, assim, nós vamos ter música italiana, só culinária italiana, mas, acima de tudo, de convivência harmoniosa, pacífica, que isso é que deve marcar a sociedade, né? Hora de falar sobre emprego, já que tem muita gente precisando. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 75 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.167 a R$ 2.500. Há vagas para auxiliar administrativo, encanador de gás, água quente e fria, encanador industrial, gasista, jardineiro, operador de caixa lotérico, operador navegador de perfuratriz de solo, com CNH DOE, soldador, vendedor interno, vendedor porta a porta com carro. Há vagas também para pessoas com deficiência, auxiliar de cozinha, lavador de pratos, operador de caixa e recepcionista atendente. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro, com a seguinte documentação, RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade Centro fica na Avenida Campos Salles, 427. Já a unidade Ouro Verde, Avenida Rui Rodrigues, 3.900, no Parque Universitário, no Shopping Espacio Ouro Verde, no primeiro andar. E a unidade Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Hora do quadro F5, que tem dicas de finanças, principalmente quando você precisa dividir os gastos com alguém. Acompanhe com o repórter Michael Vansini. Hoje, aqui no quadro F5, eu trago dicas para quem quer ou precisa dividir as contas de casa ou do apartamento. É o app Splitwise. O app é basicamente uma calculadora que divide os gastos de forma igualitária. Podem ser os gastos das pessoas que moram com você, aqueles gastos das saídas de fim de semana feitas em casal ou, então, gastos como os de combustível. Isso é possível porque basta você criar grupos e dar nomes a eles. Dentro dos grupos, você adiciona pessoas através de um e-mail que também serve de convite para utilizar o app. Além de funcionar para Android e iOS, ele pode ser atualizado pela internet através do site. E o quadro F5, ele fica por aqui. Muito obrigado para você que me acompanhou. Um abraço e até. No segundo jogo da semifinal do Troféu do Interior, a Ponte Preta venceu o Oeste e está na decisão. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Júlio César escapou pela direita e cruzou. Na entrada da área, Igor Henrique acertou um chutaço de primeira e que golaço. Um a zero, Ponte. O segundo gol veio só aos 48 da etapa final e foi para fechar com chave de ouro. Edson serviu Gerson Magrão, que invadiu a área. E de casquinha, por cima do goleiro, marcou mais um belo gol. Final, Ponte Preta 2. Oeste 0. A Macaque está na decisão do Troféu do Interior. E agora assiste de camarote a outra semifinal. Hoje, 8 horas da noite, novamente no Moisés Lucarelli, entre Red Bull Brasil e Mirassol. O Toro Loco venceu o primeiro jogo fora de casa por um a zero, então joga pelo empate. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri